E as letras, tem muita política falando da... Puta cara, basicamente é anti-bolsonarista até o talo, saca? Eu sei que no metal tem um monte de gente que gosta do Bolsonaro, e cara, puta, foda-se foda-se Bolsonaro, não entender o ponto de vista aí, é muita ignorância, porque assim, não dá pra defender um verme inominável, que nem esse bosta aí, esse presidente aí, né? Então assim, os caras, acho que não compatua, nem polícia ou doando, não tem nada a ver com isso. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Mas assim, cara, onde você mistura crente, militar e saca, de abandidagem aí da política, não vai dar certo. Tem tudo pra dar errado, né? Agora o Estado laico é um caralho, outro dia os caras rezando aqui dentro da porra do... Meu, vai lá, vai lá, vai lá, manda uma gira de umbanda, ver se o nego não vai reclamar pra caralho. Manda a gira de umbanda dentro do bagulho da Câmara Municipal aí. Viu, o que vai acontecer? Pô, eu sou obrigado, cara, eu sou crente, vem com o Pactu.